Oi pessoal, tudo bom? Mais um vídeo de resenha. Hoje trago pra vocês a resenha de um perfume chamado Coach. Esse daqui é o Coach Floral, tá? Frasco lindio, maravilhinho. Quem não for inscrito, não deixa de se inscrever, ativa o sininho, deixa aqui comentários pra mim que eu adoro conversar com vocês depois, quando solto o vídeo vocês ficam aí trocando figurinhas comigo, muito bom. E me segue lá no Instagram também. Gente, esse perfume aqui, na verdade, eu comprei ele no escuro, coisa que eu não ando fazendo, mas não resisti a uma promoção que surgiu na internet e já tinha lido alguma coisa sobre ele e vocês sabem que floral, fresquinho, assim, eu não resisto mesmo e aí acabei garantindo esse perfume que foi uma grata surpresa pra mim. Então, gente, vamos falar de Coach Floral, esse aqui é um eu de parfum, tá? Não tem como não falar da embalagem dele, dava do frasco, lindo, maravilhoso, todo redondinho assim, tem uma carruagem aqui, ó, que eu acho super lindo. Vem com esse chaveirinho aqui que minha filha já pediu e eu falei, não, porque vai tirar todo o charme do frasco. Então, tem essa florzinha pendurada, ó, um chaveirinho mesmo. E aqui, ele vem com esse plastiquinho envolto aqui, mas na verdade ele tem uma trava, então você vira ele pra cá, ele trava, né? Não tem como você borrifar e quando você desvira ele borrifa. Então, achei legal, achei prático, né? Essa partezinha aqui de cima, mas é um frasco lindo, né? Com essa corzinha, assim, cor de rosinha, assim, fresco, enfim, maravilhoso. Então, vamos lá, vamos falar um pouco das notas de Coach Floral. Então, é perfume floral amadeirado, almiscarado. Então, ele foi lançado agora em 2018, tá? As notas de topo, abacaxi, pimenta rosa, bergamota, limão, laranja, as notas de coração, rosa, chá, jasmin, sambac, gardênia, edione e as notas de fundo, patchouli, notas amadeiradas, almiscar, sândalo e baunilha. Então, vocês veem que ele se compõe aqui com um floral, mas ele é bem frutal, né? Ele tem uma mistura boa de frutas aí. Logo que ele chegou, eu não tinha lido essas notas ainda e aí borrifei na pele, fiquei sentindo aquele cheirinho, um cheirinho cítrico logo, a saída dele é bem cítrica, né? E aí comecei a associar alguma fruta a esse cítrico e uma fruta que me dava uma certa água na boca, assim, sabe? E aí comecei a lembrar do abacaxi. Então, acho que o abacaxi na minha pele sobressaiu, porém é um abacaxi misturado, sabe? É um abacaxi misturado com esse limão, misturado com essas flores que tem aqui e é um abacaxi já docinho, sabe? Aquele abacaxi que você corta, assim, você não precisa pôr nada nele e ele, quando você corta o abacaxi, que cheira a casa inteira, sabe? Que aí você sabe que tá cortando abacaxi e aí você vai lá e você quer comer aquele abacaxi e quando você experimenta ele tá docinho na boca, é desse jeito o abacaxi dele, tá? Eu acho que tem muita gente com vontade de abacaxi aí depois dessa descrição. Mas, enfim, vamos à resenha. Então, assim, ele mistura esse cheiro do limão, da tangerina, do abacaxi, eu acho que mistura tudo. Essa pimenta rosa eu não sinto nele, fala da pimenta aqui, eu sinto sim um pouco de rosa, mas pouco, uma rosa mais ao fundo mesmo. Aí sinto sim esse almíscara, eu acho que vem um frescor todo com esse almíscara, com esse patchouli e sinto também o sândalo e a baunilha, que deixa ele um pouquinho mais doce e cremoso. Se eu tivesse que comparar ele a algum perfume assim, ele me lembrou um pouco o My Burberry Blush, sabe? Que é aquele cheirinho meio que de banho, de shampoo. Ele tem esse cheirinho de shampoo, assim, ao fundo. Apesar de ele ter o abacaxi bem mais pronunciado e ser talvez até menos doce do que o blush. O blush, apesar de ele não ser um perfume doce, ele tem uma composição que torna ele um shampoo, uma limpeza, um floral mais docinho. Esse aqui é menos, eu acho que ele é mais cítrico do que o blush. Mas ele lembra, sabe? Aquela pegada de shampoo, de limpeza, assim, ele lembra. Então, eu acho que a proposta da empresa quando lançou que coloca lá uma mulher num jardim, toda... com aquele vento batendo, aquele monte de flor, assim, perto dela. Quis remeter, né? A essas flores todas e a liberdade, assim, uma tarde gostosa de vento batendo e tudo mais. Mas eu senti ele até um pouco mais frutal do que floral, apesar disso, né? Mas eu acho que é bem isso. Ele transmite mesmo um conforto, assim, sabe? Um cheirinho de limpeza. Eu imagino realmente uma tarde, assim, mesmo, num campo, sabe? Onde você consiga misturar ali, cheiro de, de repente, alguma plantação de frutas com flores junto. E aí vem aquele cheirinho refrescante, assim, que ele tem. Então, eu acho que é um perfume bem coringa, que vai dar pra usar, com certeza, no calor. Eu acho que no frio também dá pra usar. Quem gosta dessa pegada de floral vai gostar, porque ele não é muito suavezinho, não. Em relação à fixação, eu acho que, assim, umas 6 horas, 7 horas, mais ou menos, ele fixou muito bem na minha pele, sem precisar reaplicar. Depois ele vai ficando bem suave, mas eu ainda assim conseguia sentir. Quando eu passei a primeira vez, caiu um pouco na roupa e a roupa ficou com o cheiro dele mesmo, só quando eu lavei mesmo que saiu. Então, ele fixou bem na roupa e também senti o cheirinho bom no cabelo, sabe? No cabelo, achei que o cheiro ficou também. Em relação à projeção, eu sinto a projeção dele média, talvez até mais intimista, mas não é aquele perfume que logo que você passa que você já não sente mais. Logo que você passa, ele fica um tempo ali projetando, sabe? Então, se você, de repente, essa nota de abacaxi ou esses cítricos frutais, assim, forem notas que te incomodem, pode ser que essa saída dele vai te incomodar, porque é bem marcante, assim, essa saída dessas frutas, sabe? E aí, depois, ele vai ficando com aquela cremosidadezinha, com as florzinhas, ele acaba ficando um pouco mais rente à pele mesmo. Mas é um perfume bem jovial, bem alegre, acho também um perfume que transmite beleza, sabe? Eu cheguei a ver uma moça que fez um comentário que, quando uma vendedora foi falar pra ela desse perfume, ela falou assim, ah, esse é aquele perfume que quando você entrar no elevador, as pessoas vão ficar sentindo o cheiro, querendo saber qual é, mas é um perfume sutil, mas que as pessoas vão se lembrar. E acho que é bem isso mesmo, ele é sutil, mas que você vai se lembrar dele, sabe? Que se você sentir ele em alguém, se você abraçar alguém e ficar com o cheirinho dele. Então é isso, os outros da linha Coach eu realmente não conheço, né? Esse daqui é um frasco grande, é um frasco de 90ml, ó, e enfim, achei um mimo, coisa mais fofa desse mundo. E aí, quem não conhece, então acho que vale a pena testar, gente, façam o teste, procurem conhecer essa linha quem puder, que eu acho que vocês vão gostar, viu? As mulherada aí que gosta desses mais fresquinhos, assim, vai curtir bastante. Então é isso, meninos e meninas, espero muito que tenham curtido esse vídeo, não deixa de dar o joinha, um super beijo e até os próximos. Tchau, tchau!